E aí galera do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? E hoje estou fazendo mais uma dica para vocês É isso mesmo pessoal E hoje galera do YouTube vou estar mostrando para vocês aí Como vocês vão ver essa mancha que desce por dentro do vidro Geralmente pessoal escorre, só que aqui ó Vou estar mostrando para vocês aqui ó Vocês não conseguem fazer a limpeza Porque escorre pelo lado de dentro do vidro Vocês podem ver aqui ó Só que aqui pessoal, existe uma travinha aqui Que vocês podem estar tirando ela Está removendo para estar fazendo a limpeza aqui no vidro do seu fogão, beleza? Então primeiramente pessoal Aqui ó, é um encaixe tá? O vidro está encaixado aqui Está encaixado aqui E existe aqui uma trava, que é essa travinha aqui Que você pode estar removendo ela pela lateral, tá? Vocês vão estar removendo a trava aqui ó Vou estar mostrando para vocês aqui ó Para vocês, está vendo como vocês fazem a limpeza aí Ó pessoal, se vocês forem observar aí ó Já virei a trava E aí vocês vão fazer o que? Vocês vão botar a mão no vidro aqui ó E vão puxar para cima Olha lá, se você for ver bem que ele corre ó Está vendo ó Ó O vidro corre Ele vai correr e vai desencaixar aqui Você puxa mais um pouco a trava aqui ó Ó Olha lá, o vidro corre, está vendo ó Ó Aí o vidro solta Vocês vão estar removendo o vidro do seu Aqui ó Olha lá a sujeira, está vendo? Vocês vão estar removendo o vidro, tá pessoal? O seu fogão E aí quando vocês remover Vocês vão estar fazendo a limpeza Pelo lado de dentro aqui Tá ó Pode ver que está meio crespo aqui ó Ó Para vocês verem aqui Geralmente aqui ó Escorre pelo lado de dentro E dá trabalho De limpar A vez a pessoa tenta limpar pensando que é pelo lado de fora Mas não, é pelo lado de dentro Aqui ó Aqui que ele está mostrando para vocês aí ó Está vendo? Aí vocês vão estar fazendo essa limpeza Após pessoal Você está Fazendo a limpeza Limpando direitinho Vocês vão estar colocando O vidro de novo É muito simples e fácil Ele já encaixa E tem uma Uma borracha na lateralzinha aqui ó Se vocês for ver tem uma borrachinha aqui Mas aí vocês vão estar pegando aqui Encaixando ele aqui ó Olha lá Olha ele encaixa aqui ó Encaixou ele Só faltar E empurrar a trava de volta para o lugar Colocando aqui para estar mostrando para vocês aqui ó Feio encaixou ele aqui pessoal ó Feio encaixou ele Faltou Encaixou em cima da borracha Vocês vão vir na travinha aqui ó E só vão estar girando a trava Olha só E você extrava Tá? Tem que estar encaixado aqui as duas lateralzinha Travou aqui para o vidro não soltar E aí o vidro Ele já vai Está totalmente limpo Isso aqui é só um vídeo demonstrando vocês tá pessoal Como você está fazendo aí a limpeza do vidro do fogão aí Se o fogão estiver com essas manchas aqui Essa fugeira aqui ó Então é mais um vídeo aí mostrando para vocês aí Como você está fazendo aí a limpeza aí Removendo aí Apenas o vidro pelo lado de dentro Para estar fazendo a limpeza Beleza? Se vocês gostou aí do vídeo aí Se inscreve no canal aí Para fortalecer mais um vídeo aí Demonstrativo para vocês aí ó E eu vou estar agora removendo aqui Para mim estar fazendo A limpeza Desse vidro Beleza? Eu não vou gravar para o vídeo não ficar muito Muito grande Fó Tirar aqui E aí eu vou estar passando a buchinha com detergente Para estar removendo aí Essa sujeira que ficou aqui Beleza pessoal? Então se inscreve no canal E assina o sino de notificação Para fortalecer Fui!